O Comitê Miss Angola, responsável pelo evento que elege a mulher mais linda do país, terá uma nova direção. E em conferência de imprensa vamos saber quem são os rostos que estarão por detrás do maior evento de beleza feminina de Angola. Olha, e finalmente estamos com a nova Presidente do Comitê Miss Angola. Leila, antes de mais, parabéns. Muito obrigada e muito obrigada pela vossa presença. É um orgulho sempre fazer um evento e ter a platina lá na Prestigiar. Deixa eu aproveitar e passar a mensagem mais uma vez do que é o novo Comitê Miss Angola. Nós queremos muito mudar a imagem que o Comitê Miss Angola, aquela má imagem que as pessoas têm do Comitê Miss Angola nos últimos anos. Queremos dizer que eu, Adi, Sarchel, Emília, Poli, Jorge Antunes, nós pretendemos mudar por completo. Nós queremos mulheres capacitadas não só fisicamente, mas internamente também. O que é que nós podemos esperar da Adi Lima em particular? É, da Adi Lima em particular, muito trabalho, muita dedicação, muita força e tentar fazer com que tudo corra bem, que tenhamos um grande concurso e ao longo dos anos um grande comitê. O que é que nós podemos esperar dessa nova gestão? Inovação, além da inovação, é uma revolução naquilo que é o conceito de beleza. A Leila prima muito por ir buscar um outro lado do belo das mulheres, que é a inteligência, o intelecto, o empoderamento delas, saber o quanto elas admiram a questão da educação. Então é uma das coisas que nós vamos procurar nesse comitê. Antes de mais, vamos desculpar, dá o tamanho. Ah, pronto. O que é que viveu no seu tempo enquanto Miss, não é? E continua sendo, claramente, e que não espera ver atualmente? Bem, primeiro é realmente aquela preparação que nós não tínhamos, porque depois de eu ter voltado do Miss Universo, eu percebi que eu estava muito crua, que eu precisava de muito mais informação, eu precisava de muito mais detalhes sobre o concurso Miss Universo, algo que eu não tive. Então, desde essa altura eu decidi começar a preparar as meninas que ganhassem o Miss Angola, comecei a preparar algumas candidatas para o Miss Angola e a candidata para o Miss Universo, que eu achei que elas deviam ir, pelo menos com aquela experiência que eu vivi, conseguir passar a informação de como funciona o concurso, que tipo de prêmios nós podemos ganhar. Passaram o microfone, eu não sei o que querem que eu diga, mas... Todos temos que ganhar, mas vocês podem achar que vai ser júri. Pronto, eu preferia que a Leila dissesse, mas eu não sei o que é. Eu farei parte do corpo de jurados para o Miss Angola, portanto, acho que a minha mulher dispensa apresentações para as qualificações que... Fico muito feliz e agradecido pela oportunidade e, obviamente, espero com o meu contributo fazer parte do corpo que solucione a mulher mais bela da Angola, na possibilidade dela nos representar da melhor forma no Miss Universo. Acredita que a próxima Miss Angola 2022 poderá chegar longe no concurso Miss... Mundo, não é? Miss Universo. Tenho a certeza absoluta que sim. Vai ser um ano promissório. Estão assim revelados os rostos que compõem a nova direção do Comitê Miss Angola. Leila Lobos, Adelima e Sérgio Nascésio. Leila Lobos, Adelima e Sérgio Nascésio.